Atos capítulo 17 Nós vamos ler a partir do versículo 16 Na semana passada o seminarista Luciano já deu algum spoiler dessa pregação E para quem está vendo pela internet, se você quer ver o começo A outra pregação sobre esse tema deve estar aqui embaixo no vídeo Para quem está vendo Eu convido os irmãos para que possamos fazer a leitura alternada do texto Eu começo no verso 16, os irmãos 17 e assim por diante Assim diz a palavra do nosso Deus Enquanto Paulo os esperava em Atenas O seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele Havendo quem perguntasse O que quer dizer esse estagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses Pois pregava Jesus e a ressurreição Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas Queremos saber o que vem a ser isso Então Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe Sendo ele Senhor do céu e da terra Não habita em santuários feitos por mãos humanas De um só fez toda a raça humana Para habitar sobre toda a face da terra Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos E os limites da sua habitação Pois nele vivemos e nos movemos e existimos Como alguns dos vossos poetas têm dito Porque dele também somos geração Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam Quando ouviram falar de ressurreição de mortos Uns escarneceram e outros disseram A respeito disso, te ouviremos noutra ocasião Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram Entre eles estava Dionísio, Glareupagita, uma mulher chamada Dâmaris E com eles, outros mais Amém Vamos orar uma vez mais Seu nosso Deus e Pai, no nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor Porque a tua palavra foi lida aqui nesta manhã Obrigado que o Senhor nos relata, Pai, o poder do Senhor para a salvação Que é o Evangelho Que foi pregado, Pai Santo, naquele tempo ali em Atenas E continua com o mesmo poder, Pai Santo Com a mesma clareza De trazer, Pai Santo, ao homem aquilo que ele necessita Que é a salvação Que é, Pai Santo, querido, a vida eterna através do Senhor Jesus Que deu o seu sangue por nós Obrigado pela tua palavra, Pai E que possamos meditar nela com fidelidade Agradecidos ao Senhor por essa oportunidade, Pai De juntos, como família, nesta manhã Falarmos do teu nome Oramos assim, em nome de Jesus Amém Meus queridos irmãos, no semestre passado E agora no próximo também A igreja disponibiliza uma sala na Escola Dominical Que chama Como Viveremos Esse título é o nome de um livro De um autor presbiteriano, americano, já falecido Francis Schaeffer E é um livro que fala exatamente disso Como o cristão deve viver nos tempos atuais Como o cristão deve encarar o mundo ao seu redor Pós-movisão, nós vamos ver, é um pouco disso É como o cristão deve enxergar o mundo E se relacionar com ele Então, para os alunos que tiveram aula conosco no semestre passado Que vocês considerem essa aula, nesta manhã, como mais uma aula do semestre E para os irmãos queridos que ainda não tiveram oportunidade de estar conosco Fico convite também para que seja uma aula inaugural E que se tiverem curiosidade sobre o tema Que vocês também possam participar conosco Mas em outras salas também Que tratam da palavra do nosso Deus Hoje pela manhã, eu quero trabalhar com os irmãos os quatro pontos E dividir a mensagem nos seguintes pontos Nós vamos falar o que é a cosmovisão Trazendo um conceito de o que quer dizer esse tema Vamos falar também sobre o que é a cosmovisão cristã Como o cristão deve entender esse conceito Depois a gente pode falar um pouco sobre a cosmovisão dos atenienses Como é que aquele povo grego entendia o mundo ao seu redor E no final, no ponto 4 Vamos falar sobre como Paulo pregou o evangelho aos atenienses O que Paulo usou da cultura daquele povo Para fazer o evangelho inteligível àquela sociedade E no primeiro ponto Sobre o que é cosmovisão Antes de entrar no conceito em si Eu queria contar uma breve história para os irmãos Que tem um pouco a ver com esse tema Tem uma história muito famosa De um autor desconhecido, é sempre assim Que diz que um dono de uma fábrica de sapatos Selecionou dois vendedores Para que fossem à Índia Lá nos anos 50 ele disse Olha, tem um mercado desconhecido ainda Nós somos ocidentais Então nós vamos agora mandar dois vendedores Para que eles façam um estudo sobre a Índia Será que eles precisam de sapato naquele local? Como são os sapatos deles? Será que os sapatos são fechados? São abertos? Como é o solo daquele local? Eles usam sapato de manhã, de tarde, de noite? Como são as casas? Entram nas casas com seus sapatos? Então vocês vão e tragam um relatório, por favor Então aqueles dois vendedores foram até a Índia Chegando lá, um dia, dois dias, três dias, quatro Uma semana de viagem Os dois se encontraram no final da viagem Olharam para a cara do outro e disseram assim Complicado, não é? O outro É, complicado Então cada um fez seu relatório Não conversaram entre si e voltaram Entregaram o relatório na mesa do chefe O primeiro vendedor Teve o seguinte relatório Chefe, esquece Pode parar a produção Naquele país, ninguém usa sapato Ninguém Acabou Eles não conhecem sapato Vão vender o que para eles? Eles não têm sapato Não sabem o que é aquilo Eles andam com os pés descalços no chão Aquele pé grosso Não vão querer saber de sapato Para a produção Vamos procurar um outro mercado O chefe abre o segundo envelope Está lá o relatório do segundo vendedor E o que ele diz? Chefe, triplica a produção de sapato Lá ninguém usa, chefe É um mercado novo Um mercado virgem A gente pode vender muito sapato Olha o tamanho da população daquele país, chefe A gente tem um mercado imenso Esse vendedor virou gerente E foi trabalhar na Índia Isso me faz lembrar, meus queridos irmãos De uma história Que está lá em Números 13 Quando Moisés envia espias Para verificar a Terra Prometida Ele seleciona 12 homens Para que vão à Terra Prometida E traga um relatório para ele Sobre como é aquela Terra O que eles fazem? Eles são grandes A Terra é boa A Terra tem casas A Terra produz alimentos Tragam para mim, por favor Quando eles voltam Todos voltam apavorados Dez daqueles homens voltam chorando E quando eles vão ao relatório para o povo Eles dizem Acabou Por que você nos trouxe do Egito uma vez mais? Lá a gente tinha casa boa A gente tinha comida boa Aqueles homens são altos A Terra tem muito alimento bom Você acha Eu estou parafraseando Você acha que eles vão nos deixar entrar E tomar os alimentos deles? Nós nem somos um exército Eles têm armas Eles são grandes Eles são fortes Eles já trabalham com armaduras Eles trabalham com ferro Nós temos aqui poucas armaduras Para 40 anos do deserto E a gente não tem nada Como que a gente vai vencer aquele povo? Mas vem Josué e Caleb e diz Parem com isso Eles têm uma coisa Que nós Nós temos uma coisa Que eles não têm É o nosso Deus O nosso Deus Nos trará vitória O nosso Deus Já prometeu a vitória Sobre esse povo Essa Terra é prometida Essa Terra é nossa O que acontece com aquele povo? Só Josué e Caleb Entram na Terra Prometida Aquela geração toda passa E só os seus filhos É que passam a viver Na Terra Prometida do nosso Deus Qual foi a cosmovisão, meus queridos Dos vendedores de sapatos? E qual foi a cosmovisão De Josué e Caleb? Josué e Caleb Entenderam o mundo ao seu redor Naquela época Com as lentes Da palavra do nosso Deus Com o pensamento Voltado para o Deus Todo-Poderoso Cosmovisão, meus queridos É isso É uma coisa Pelo qual nós vivemos É uma coisa Pelo qual nós morremos É a coisa Pelo qual nós gastamos Nosso tempo Nós gastamos Nosso dinheiro Coisa que nós damos A nossa vida Em favor daquilo que temos Então como nós enxergamos O mundo Pode determinar A nossa vida Ou a nossa morte A nossa promoção Ou a nossa demissão Como nós vimos Nesse caso Para que a gente possa Entender um pouquinho Então Dessa questão da cosmovisão Voltando lá na origem Da palavra Alguns concordam Que o termo Cosmovisão Ele vem de duas Palavrinhas alemães Uma significa Mundo Que é o Welt E a outra Significa visão Ou percepção Essa palavrinha Anschalm Eu ainda não acabei Meu curso de alemão Ainda Talvez Os irmãos Entendam um pouquinho Então Weltanschau Quer dizer Significa Visão De mundo Essa palavra Começou a ser usada Pelos filósofos alemães Mais ou menos Na metade final Do século XIX Então nos seus escritos Eles começaram a usar Essa palavra Para identificar Para mostrar para o povo Que os filósofos Deveriam entender O mundo ao seu redor A teologia Como não poderia deixar de ser Também passou a utilizar Essa palavra Para explicar O que os teólogos E os filósofos alemães Entendiam sobre Cosmovisão Então se os filósofos alemães Têm uma Cosmovisão Você cristão Também deve entender Desse termo Para que você possa conversar Para que você possa ter Um ponto de contato Como o pastor E o seminário Luciano já falaram aqui Para pregar o evangelho De uma forma Que o povo entenda Quando a gente era Um pouquinho mais novo A palavra da moda Era globalização Globalização Para cá Globalização Para lá Depois passou Para sustentabilidade Então todo mundo Fala disso O que é isso No meio ambiente Hoje a pessoa Fala questão De acessibilidade Então à medida Que os tempos Vão passando Algumas palavras Ficam em voga No mundo todo Cosmovisão É uma delas Hoje em dia Muitos livros Que você pega Mesmo não cristãos Falam sobre cosmovisão E nós achamos interessante Na igreja Ofertar uma aula Que mostre Como o cristão Deve ter a sua cosmovisão E impactar O seu mundo Na cosmovisão Então meus irmãos Nós vemos que ela tem Alguns aspectos Eu dividi aqui Em três aspectos O primeiro aspecto Nós podemos entender Que a cosmovisão Ela tem um aspecto Interpretativo Ou seja A sua cosmovisão Determina como você Enxerga a situação Ao seu redor Tem um autor cristão Também que chama James Sawyer Ele tem um livro Que chama O Universo ao lado Como é que pessoas Que nasceram No mesmo local Enxergam o mundo Ao seu redor Totalmente diferente Aqui em Brasília A gente vê muito disso Pessoas que nasceram aqui Pessoas que vieram de fora Se você aqui Na Asa Sul Quiser comer uma comida Piauiense Você vai encontrar Uma comida do Maranhão Uma comida do Rio Grande do Sul Então Brasília tem muito disso Dessa diversidade E é uma cidade formada Por pessoas que nasceram aqui Pessoas que vieram de fora Pessoas que são pais Que vieram de fora Que nasceram aqui Como é o meu caso Eu vim de fora Meus filhos nasceram em Brasília Mas que conseguem ter Uma visão da realidade Ao seu redor Totalmente diferente Eu mesmo que vim de fora Lá em Mato Grosso Quando eu estava dirigindo A gente tinha faixas Quando uma rua estava fechada Eles colocavam faixas Avenida Getúlio Vargas Está fechada hoje Domingo Das 10h às 18h Para manutenção do asfalto E eu acostumado sim E quando eu vim para Brasília Acho que em 2001 Mais ou menos Nem morava aqui ainda Eu saí para dirigir Minha esposa teve a coragem De entregar o carro dela Em minhas mãos Estava eu de motorista Ela de passageiro Atrás da minha sogra E a mãe dela A avó da minha esposa Nós estamos dando a volta Aqui no Guaraum E eu dirigindo E ela Amor Dá uma olhada na faixa Eu falei Vixe, será que tem alguma rua fechada? Acho que vou ter que pegar outro caminho E eu passando E ela Amor A faixa E eu passando Perto do prédio que eu moro ali hoje Ela amou A faixa Mas eu não estou vendo faixa nenhuma Ela amou A faixa E um cara me abençoou Deus te abençoe Tinha alguém me esperando ali na faixa Mas eu na minha singeleza de coração Lá na frente ela vem me explicar Em Brasília A gente respeita a faixa de pedestres Você deve parar em toda faixa Se alguém der o sinal de vida Então a gente vê que Independentemente do local que a gente nasce Estando mesmo no mesmo país Com a mesma língua Muitas coisas são vistas de forma diferente Então a gente entende que A lente que você usa A forma com que você foi criado Tudo aquilo que interfere na sua forma de vida Interfere também nas suas ações Então a cosmovisão é um pouco disso O aspecto interpretativo dela Nos mostra como interpretamos o mundo ao nosso redor A cosmovisão também Nos dá nesse aspecto No texto que lemos A questão do aspecto interpretativo de Paulo E também dos atenienses Lá no versículo 16 O que nós vemos quando o texto começa Ele diz Enquanto Paulo os esperava em Atenas O seu espírito se revoltava Em face da idolatria Dominante na cidade Paulo chega em Atenas Nós temos Acrópolis Nós temos o Partenon Nós temos vários templos Arquitetura boníssima É a capital mundial do intelectualismo Onde se localizavam as melhores universidades da época Paulo chega e olha para tudo isso E o que ele vê? Idolatria A gente pudesse pensar Não Paulo Mas você está em um local lindo Contemporizando isso aí Paulo posta foto na Acrópolis Idolatria Paulo Partenon Você viu que lindo Idolatria Paulo tantos templos Idolatria Aí você pudesse pensar Não Se fosse Pedro Pedro não teve oportunidade de estudar Como Paulo estudou Talvez ele não conhecesse os monumentos Não conhecesse a história dos atenienses Mas Paulo não Paulo sabia disso tudo Idolatria A Bíblia fala que Paulo se revoltava Diante de tudo aquilo Que ele estava vendo E aqui nós temos já uma primeira aplicação Pastor Será que as coisas que nós vemos ao nosso redor Que entristecem ao nosso Deus Nos revoltam? Será que quando estamos passeando pelo mundo ao nosso redor Nós vemos coisas que desagradam ao Senhor E essas coisas também nos deixam irados? De uma forma bem resumida A palavra do Senhor diz Que a ira deve ser aquilo Contra a qual Deus se manifesta E que afeta a glória de Deus E nós podemos nos irar justamente Contra aquilo que afeta a glória de Deus Nós podemos ficar irados Não pecar Mas contra aquilo Que mancha o nome do nosso Senhor E isso é o que Paulo estava fazendo Ele se revoltava Vendo aqueles monumentos Os atenienses, pelo contrário O texto diz Lá nos versos 18 e 21 Ele fala Que eles não faziam outra coisa Senão de querer saber das novidades Essa era a cosmovisão dos atenienses naquela época Eles ficavam ali sondando Pesquisando Olhando uma cozinha ou outra Viam que ele chegava de novo na cidade E queriam saber de tudo O novo que estava acontecendo O que é esse cara que chegou? Ah, é Paulo De onde ele veio? Ele estava em Filipe Passou em Tessalônica Foi em Bereia Ele veio para cá Está fazendo uma viagem missionária Já é a segunda viagem missionária dele Ah, ele deve ter muita coisa para falar Passou em muito local do mundo E aí, Paulo O que você tem para falar para a gente? O que está de novo aí? Não tem WhatsApp Não tem e-mail, não tem nada Não tem mensagens automáticas Então o povo quer dizer O que você tem de novo aí, Paulo? Fala para a gente E Paulo começa Com esse gancho Com essa oportunidade A pregar o Evangelho Contemporizando Trazendo para os nossos dias O povo ateniense Era como aquele seu amigo Que chega para você de manhã No seu trabalho Às oito da manhã E fala E aí? Está sabendo o que aconteceu no Japão hoje? Não está sabendo? Tem doze minutos o que aconteceu Rapaz, está aqui no meu smartwatch Já recebi a notificação E você não sabe de nada disso? Tem gente que é assim, não? Gosta de notificação Em tudo quanto é ponto celular Abre o computador As notícias do dia já vêm Se ele ficar sabendo De uma coisa atrás de você Ele se sente muito frustrado Então tem gente que é assim Assim eram os atenienses A visão deles de mundo Naquela época era disso Eles queriam saber das novidades E a gente vai ver Como o Paulo Usou um pouquinho mais para frente Desse aspecto Para trazer o Evangelho Para aquele povo A cosmovisão também Ela traz um aspecto Quanto à relação de fundamentos Aspecto fundamental Paulo quando pregou O Evangelho aos atenienses Nós vamos ver Que ele contou A história do Evangelho Para aquele povo Ele foi no fundamento Da fundação do mundo Da criação do homem Do pecado Da redenção E da consumação Que o Senhor nosso Deus traz Paulo quando escreve Os romanos Ele faz de uma forma diferente Aí em Romanos 12 Ele fala Transformai-vos Pela renovação Da vossa mente Para o romano A palavra mente Era muito mais inteligível Do que coração Que era para o judeu Então aquilo que É o seu fundamento Aquilo que você crê Aquilo pelo que você vive Ou morre É a questão da cosmovisão também A palavra do nosso Deus Diz em Provérbios 4, 23 Sobre tudo que se deve guardar Guarda o coração Pois dele procedem As fontes da vida Cosmovisão No seu aspecto fundamental É isso também Tem gente que frequenta a igreja E diz Não, eu sou cristão Eu gosto muito da palavra E todo domingo Eu estou na igreja Todo domingo eu estou lá Eu canto os hinos Eu vou na escola dominical Durante a semana Eu até vou na reunião De quarta-feira Faço presente lá E eu sou cristão E você fala Nossa, esse cara é crente Para caramba Mas quando você vai olhar A casa dele O fundamento dele Você vê que essa pessoa Está deixando lá No fundinho da casa No garagem tem muito isso Tem aquele quartinho do fundo Então a religião Para ele é o quartinho do fundo Tudo de religião Ele coloca lá Coloca lá naquele quartinho Mas onde que ele dorme? Não, eu durmo na casa Aquele quartinho Fica lá no fundo Chega alguém Eu coloco lá Ele vai ver que eu sou crente Tem muitas bíblias ali no meio Mas o fundamento dele Não está na religião O fundamento é a estrutura da casa O fundamento é aquilo No que ele crê Por aquilo que ele vive Durante a semana Ele gasta o seu tempo Com entrevistas Com jornais Com revistas Que não tratam da glória de Deus E gasta muito mais tempo Com coisas, digamos Do mundo A gente vai falar um pouquinho Isso aqui também Do que na leitura da palavra Do que de acordar E adorar o nosso Deus Do que de cantar louvores Do que de sentar Com a sua família E fazer o culto Com a sua família Diariamente Que a palavra do nosso Deus Hoje diz o Deuteronômio 6 Todos os dias Ao levantar Ao sentar Então o aspecto fundamental Da cosmovisão Principalmente a cosmovisão cristã É esse Será que a nossa cosmovisão cristã Está fundamentada No aspecto estrutural Da nossa casa Ou ela continua sendo Apenas um quartinho Uma gaveta Lá na cômoda A última gaveta Que você mexe Só no domingo Ou só na quarta-feira Ou numa quinta Segunda Na reunião de oração Então o aspecto fundamental Da cosmovisão É esse O outro aspecto Que eu não coloquei No slide aqui É que a cosmovisão Ela deve ser interligada É um aspecto interligado Da cosmovisão O que é isso? A sua cosmovisão Ela deve ser Única Sincera Sensata E coerente É como se fosse Uma rede de pescar Vamos imaginar Que você joga a rede de pescar E tem um furinho ali Naquela rede Você começa a puxar os peixes Estão pesados no início Mas depois Os peixes vão vazando Um a um Quando você puxa Não sobrou nada O cristão Muitas vezes é assim Nós temos Nossa rede de pescar E a gente fala Não, realmente Eu creio nisso Eu creio naquilo Mas na hora de fazer Um trato Um contrato No trabalho Aí você deixa A cosmovisão cristã De lado E você aplica A cosmovisão Com princípios mundanos Com obras Da carne Se a sua cosmovisão Não for interligada Se você não fizer Tudo o que você tem a fazer Fundamentado na palavra de Deus A sua cosmovisão cristã Está maculada A forma com que você Vê o mundo E como você age Ainda não está Completamente voltada A palavra do nosso Deus Então assim Devemos agir Devemos pensar Falar E agir Conforme a visão Que a palavra do nosso Deus Nos dá Amém Passando para o segundo ponto Nós vamos ver então O que é uma cosmovisão cristã Um pouco do que a gente trata Ali na nossa classe E que é um resumo Vamos dizer assim Do que a palavra do nosso Deus Nos diz de ponta a ponta Preparei esse slide aqui Até copiado da Fiel Muito obrigado Editora Fiel Pelo curso Que a gente tem esses slides Muito bons também Que eles fazem A palavra do nosso Deus Ela traz basicamente Quatro pontos Que nos remetem A forma como Deus Estruturou este mundo Nós dividimos a história Em criação Queda Redenção E consumação São esses quatro aspectos Que nós olhamos Como estruturais Para que tudo que vamos fazer Pensar Agir Escrever Na nossa vida Que nós possamos lembrar Disso aqui Que o nosso Deus Criou Um mundo O nosso Deus Criou A criação Em quatro dias Ele deu toda a estrutura da terra Em dois dias Ele encheu a terra Depois ele fez o homem E descansou O nosso Deus Deu mandatos Para o homem Que ele se relacionasse Muito bem Com o seu Deus Se relacionasse Com o seu próximo E se relacionasse Também Com a natureza Lá em Gênesis 1 Ele diz Sujeitai a natureza Dominai-a Que você homem Pegue toda a criação Que eu dei E transforme ela Para a minha glória Que você use tudo isso Para que você possa Viver bem na terra Eu deixei todos os elementos Para vocês Eu deixei tudo pronto Para que vocês trabalhem Tudo isso Capacitei vocês E você deve desenvolver Tudo isso Para a glória De Deus Mas vem o homem E faz o que? Entra o pecado O homem vive ali no jardim A sua mulher Dá ouvidos à serpente O homem dá ouvidos A sua mulher Homem e mulher Pecam E eles quebram De vez por todas Esses mandamentos Quando Deus vem conversar Com o homem O que que Adão fala? Ah Deus Foi a mulher Que o Senhor me deu, né? Quebrou o relacionamento De cara Com o próximo E ainda a culpa Deus, né? Foi a mulher Que o Senhor Me deu A culpa é dela E do Senhor Eu não tenho nada A ver com isso Ele fala com a mulher A mulher fala Não, ó Foi a serpente Ou seja A criação, né? Ainda que tivesse Uma forma figurada Ali do inimigo Mas então Eles quebram O mandamento De cara Com Deus Com o próximo E Deus expulsa Eles do jardim Coloca um querubim Ali guardando Aquele jardim E Deus diz Que todo o trabalho Deles agora Vai ser suado Vai ser doloroso Vai ser sofrido A mulher vai dar a luz Com dores no parto Então a quebra Com o relacionamento Com a criação Já é vista Logo nos primeiros Capítulos de Gênesis Deus cria tudo Perfeito e bom O homem quebra Todo aquele Relacionamento Todo aquele mandamento Que Deus deu E o mundo Fica como está É interessante Nós vermos Alguns aspectos Dessa cosmovisão cristã E como o homem Tem arraigado em si Essa questão De criação, queda Redenção e consumação Com relação a queda Você pode conversar Com qualquer pessoa Ainda que ela não tenha Nenhum princípio cristão Ela vai falar para você assim Heitor, esse mundo Está virado, né? Rapaz, está tudo ao contrário Está tudo invertido E isso tem mais de 7 8 mil anos Que as pessoas falam assim Por que será que está assim? O que aconteceu? Ponto para pegar o evangelho Gancho para falar A palavra do nosso Deus C.S. Lewis tem uma frase Em um dos seus livros Que diz assim Esse mundo está um caos Mas como ele deveria ser? Faça essa pergunta Para o seu colega Do trabalho do lado Para o seu familiar Que estiver visitado Uma quinta-feira à tarde Para tomar um cafezinho Se não era para ser assim Como deveria ser então? Essa questão mostra A queda A quebra do relacionamento Do homem com Deus Com toda a criação Que mostra esse mundo De caos Mas Deus Não deixou o homem Livre A sua própria sorte A palavra inteira Do nosso Deus Mostra o Senhor Mostrando caminhos De salvação Caminhos para a redenção Para que tudo aquilo Que ele fez Pudesse ser restaurado Para que o homem Pudesse ter um caminho De salvação E pudesse voltar Para Deus Deus sempre mostra Sinais de que ele Está cuidando do homem Nós vemos na arca De noé Deus preparou um caminho Para a salvação O povo estava pecando Deus separa uma família E diz A salvação O único caminho Para que você seja salvo Do dilúvio É a arca E ele separa uma família As noras de Noé Coloca todos os animais Que ele bem entendeu Ali dentro E depois A humanidade Recomeça uma vez mais Moisés Quando vem também Para salvar o povo Deus dá uma forma De salvação Um caminho de libertação Através de Moisés Boaz Na história de Ruth O resgatador Aquele que traz de volta Para si Um povo que estava perdido E depois coloca novamente Davi E depois de que o povo Tem um rei como Saul Deus mostra um caminho Através de Davi O senhor Dos senhores Ele fala Davi te escolhi Para ser aquele Que vai resgatar o meu povo Redimir o meu povo E assim continua Toda a história bíblica Até termos A redenção final Que é enviado De João Batista Para trasteiro Para preparar o caminho Para o senhor E depois temos O próprio senhor Jesus Cristo Que é Deus Feito em carne Que nos mostra o caminho Para arrepender Nos nossos pecados Morre na cruz Mas no final Ressuscita E diz Todo aquele que crê Será Salvo É interessante notar também Meus irmãos Que o homem tem esse anseio Pela redenção Fatos do nosso dia a dia Nos mostram isso Quem aqui não gosta De ver aqueles filmes Em que o mocinho E a mocinha Estão muito bem O reino e o reino É sempre o mesmo Mas a gente morre de rir Aí no final No meio do filme O mocinho e mocinha Quebram o relacionamento Ficam de mal Se separam Mas lá no final A moça está indo Para a plataforma do avião E atrás vem o homem correndo Rose Rose Se fosse no Brasil Se fosse no Brasil Maria Antônia Me espere E a moça E a moça E a moça olha para trás Sai vencedor Golias Se está derrotado Ainda mais Quando se faz um gol No último minuto Nós vimos várias vezes O próprio Brasil Costa Rica 0x0 48 minutos O Brasil vai lá E faz um gol No último minuto Ou então a Croácia Virada aos 52 Do segundo tempo Então o homem Fica naquela expectativa Vai dar Vai dar Vai dar O Brasil vai empatar Com a Bélgica Às vezes a queda Permanente Só na próxima copa Mas muitas vezes A gente espera o finalzinho Para ver se vai dar certo E quando dá certo A gente vibra A gente fica alegre Com aquela situação Vejam esses relances Isso que o pastor falou Agora cedo No Salmo 19 Tudo se remete Para Deus Que nos criou E o homem tem Essa ardente expectativa Para que um dia Tudo dê certo Isso nada mais é Do que um reflexo Da palavra de Deus E desse anseio Que todo homem tem Que todo homem carece Ainda que sem saber De um salvador Essa história Nós vamos dizer Mais pra frente Estou adiantando os pontos É a história da nossa vida E nós nos identificamos Com ela E essa história Se vê dia a dia Nos nossos relacionamentos Por fim A Cosa de Visão também Trata da consumação O que é isso? No final Quando todos serão julgados No grande julgamento O Senhor Jesus Dirá pra você Vinde benditos de meu Pai Entrem no meu reino Vivam a vida eterna Comigo Ou então Afastai-vos de mim Não vos conheço Essa é a consumação E essa é a nossa responsabilidade De contar essa história Para o mundo Para que eles saibam Que eles anseiam por isso E que no final Tem sim Um final feliz Desde que eles entrem Pela porta estreita Desde que eles passem Pela consumação Lavados Pelo sangue Do cordeiro Amém? A gente passa então Meus irmãos Para um terceiro ponto Tomar uma água aqui Nós vamos entender Um pouquinho agora Mais próximo Do nosso texto Que é Essa cosmovisão Dos atenienses Como os atenienses Viam o mundo Nós acabamos de ver A cosmovisão cristã Agora para que a gente Possa entender Como Paulo Tocou na ferida Dos atenienses O que Paulo fez? Como é que ele identificou Essa cosmovisão Dentro de Atenas E como ele aplicou O evangelho Para que ele fosse Efetivo No meio daquela Sociedade Os gregos Influenciados Por Platão Que viveu ali No século V Mais ou menos Antes de Cristo Eles entendiam O mundo de duas formas Chamado de dualismo grego Eles entendiam Que o mundo Era dividido em forma E em matéria Que o mundo De forma Era o mundo Espiritual Então esse mundo Espiritual Ele era Original Perfeito Superior E bom O que importava Para eles Era a parte Espiritual Então o mundo Material Pelo contrário Era um mundo Que era apenas Um mundo defeituoso Um mundo inferior Um mundo mal Como se fosse Uma cópia Imperfeita Do mundo Espiritual Para a gente entender Um pouquinho É como se você tivesse Uma impressora De jato de tinta E aquele jato de tinta Preto ou colorido Já está bem No seu finalzinho Aí você imprime A cópia Ela sai toda Manchada Então a impressora Tem condição De fazer um papel Perfeito Mas o ser humano A impressora É perfeita A tinta Está ali dentro dela Mas na hora De imprimir Seja por falta De tinta Ou por falta De técnica Sai uma folha Totalmente imperfeita Cheia de falhas Então o grego Viu o mundo assim A parte espiritual É boa Nós devemos cultivar O espiritual Mas o material É falha Olha aqui O corpo Não serve para nada O corpo A gente tem que massacrar A gente tem que usar Esse corpo Até o final A gente tem que judiar Desse corpo aqui Porque ele não serve para nada O que interessa É o mundo espiritual Daí vem A tradição dos gregos Na questão dos esportes Eles treinavam o corpo E massacravam esse corpo Até o seu limite Por isso Eles eram muito tradicionais Na época dos esportes Já que o espiritual Serve para tudo Mas eu estou vivendo Aqui no meu material Eu vou machucar esse corpo Eu vou até o limite dele Vou testar até onde ele consegue Porque esse corpo Não vai servir para nada mesmo Então daí vem também A tradição dos gregos Com relação às Olimpíadas E os jogos A gente vê aqui também Nessa imagem É uma pintura de Rafael Sim Aquele Rafael Das tartarugas ninjas Do século XVI Esse quadro chama A escola de Atenas Aqui nós vemos Platão Para mim aqui A minha esquerda E Aristóteles Que foi discípulo de Platão A minha direita Platão está apontando Para cima Aristóteles está apontando Para baixo Platão entendia Que só o que importava Era o mundo espiritual De cima Aristóteles diz Tudo bem O de cima é importante Mas o material Apontando para baixo Também é importante Eu vejo que dentro Da própria Grécia Com Aristóteles E seus estudos Que ele teve Na parte da Etiópia Que ele esteve também Viajando um pouco mais Ele entendeu um pouquinho também Olha Tem muita coisa boa aí Então relances também mais Da criação de Deus A gente entende Que o mundo espiritual é bom Só que o mundo material também Deve ser entendido Como algo que deve ser Trabalhado E outra questão Que a gente vê Muito interessante Meus irmãos Nesse começo De dualismo grego E dualismo dentro Da própria história grega É que isso nos afetou Até os dias de hoje A gente fala muito aquilo Olha O mundo espiritual é bom O material é ruim Então a gente Achando que o material Não é ruim Mas a gente tem que dividir O que é santo É uma coisa O que é mundano É outra A velha divisão Entre o sagrado E o mundano O sacro E as coisas do mundo O mundanismo Isso interferiu tanto A sociedade Que a gente vê Que pinturas Mesmo fora da Grécia Começaram A refletir Esse pensamento A gente fala um pouquinho Só uma aula Nessa nossa classe Aqui na escola dominical Sobre a cosmovisão Ele foi levantada Com o número 2 Ele quer dizer Eu sou o segundo Da trindade Eu sou o filho Então essa figura Demonstrava o próprio Cristo Segurando a palavra E com essa auréola De ouro Significando que o espiritual Equivalia mais Então vocês podem reparar Que durante a Idade Média As pinturas Sempre retratavam Esse lado religioso Elas raramente Mostravam alguma coisa De natureza A gente passa a ver A natureza Entrando nas pinturas Somente a partir Do século XIV Alguma coisa No século XII XIII Mas essa pintura De Giotto de Bondone Na Itália Ela é vista Como uma das primeiras pinturas Que retrataram Elementos materiais Vocês veem que aqui Nós temos pessoas Ainda com as auréolas Nós temos alguns anjos Passeando ali pelo céu Mas o que nós vemos Diferente? Nós vemos ali O céu Pintado de azul Uma árvore Ainda que seca Nós vemos a rocha Elementos da natureza Começando a aparecer Nas pinturas E isso se deu também De forma gradual Na literatura E nos outros aspectos culturais Então vocês vejam Meus irmãos Que essa questão Da divisão Do dualismo grego Ela chegou em vários Aspectos da sociedade Quando Alexandre Vem com o Alexandre o Grande Que foi discípulo De Aristóteles Domina toda aquela região Do Mediterrâneo E ele chega até Perto de Israel E ele constrói Decápolis Lembram quando Jesus Vai expulsar um demônio Depois do outro lado Da Galileia Jesus estava passando Por Decápolis Dez cidades Que foram construídas Por Alexandre Para quê? Para demarcar território E para espalhar Esse conceito grego Essa questão De que o mundo Não serve para muita coisa Mas o espiritual Equivale Decápolis foi utilizado Pelo próprio Senhor Jesus Para pregar o Seu Evangelho Então essa questão Essa divisão Esse dualismo no mundo Está presente Desde muitos tempos Mas que até hoje Tem reflexos Na nossa vida Domingo estou na igreja Domingo adoro o Senhor Meu Deus O que já falamos Mas na segunda-feira O mundo é outro Trânsito Metrô Ônibus Trabalho Relatório Não Ali a palavra de Deus Não se aplica Vejam só como nós somos frágeis Se nós não estivermos Pautados pela palavra do Senhor Meus irmãos O trabalho se torna um fardo Os relacionamentos do dia a dia Se tornam pesados Mas Deus não fez a gente para isso Deus fez o trabalho Para ser bênção na nossa vida O trabalho não é mal em si Não é porque a gente caiu Que o trabalho virou mal Tem muita gente que acha no céu A gente vai ficar lá De boa Tranquilo Só adorando Mas de forma ou outra Nós vamos trabalhar Para a glória do nosso Deus A gente trata desse tema Também nas aulas Quem ficou com um gostinho Está convidado a participar conosco Para a gente continuar entendendo Meus irmãos Tudo isso que os gregos Ajudaram a construir Na cultura do mundo Sobre o seu aspecto de cosmovisão O nosso texto também fala No versículo 18 De dois tipos de filósofos gregos Ele fala E alguns dos filósofos Epicureus e estoicos Contendiam com ele Havendo quem perguntasse O que quer dizer esse tagarela Interessante notar Que essa palavra tagarela Aprendi com o mestre Hernandes Ela quer dizer literalmente Tico-tico no fubá Como assim, Heitor? É tagarela que ele fica Picando coisinha ali Então Paulo falava disso Falava aqui O que esse tagarela está falando? Ele fala muita coisa Ele não para de falar Então tagarela nesse sentido De você ficar picando Como se fosse um passarinhozinho Mas o texto Ele traz essas duas figuras Estoicos e epicureus Vocês vão ver que Paulo Além da dificuldade De estar num país Diferente do seu Ele tinha dentro De um mesmo grupo Um auditório distinto Tinha esse povo estoico Que ele cria em que? Eles criam que a história Era cíclica Que a história Tinha um destino E você jamais poderia mudar O final desse destino Eles eram Consequentemente Pessoas altruístas Que viviam uma vida Abnegada Não se importavam Com os bens materiais Como nós já vimos aqui Que era o pensamento Original deles Eles pensavam apenas Em ficar filosofando Pensando em questões Da sua vida Da sua alma Do seu sentimento Eles não se importavam Com a dor Diziam que a dor Era algo muito bom Para desenvolver a sua alma Para que ela fosse Perfeita um dia E eles não criam Em deuses Interessante, né? Dentro da Grécia Um povo que não cria em deuses Eles criam em uma força Sobrenatural Mas algo longe Alguma coisa Que criou esse mundo Deixou a sua própria vontade E o homem agora Tem que se virar Para que a sua alma Seja boa Para que essa força Se agrade de você E de algum modo Você consiga viver Nessa terra Mas eles eram também Um povo que eram Um pouco fatalistas Vamos dizer assim Um pouco menos Que os epicureus Nós vamos ver daqui a pouquinho Mas um povo que acreditava Como nós vemos Em algumas culturas hoje Que você tem o karma Você nasceu assim Aquela questão de Gabriela Eu nasci assim Eu morri assim Eu vivi assim Eu vou morrer assim A vida tem que ser assim Você não pode mudar essa vida Se você nasceu Numa camada da sociedade Você tem que viver naquela Se você nasceu rico Você tem que trabalhar Outras pessoas Para trabalhar a favor de você Para você permanecer rico E por aí vai Eles criam nesse ciclo de vida Em que você não pode Mudar a sua própria situação Por outro lado Nós tínhamos também Os epicureus Também presentes ali No verso 18 Esse povo era um pouquinho Diferente deles O que eles criam? Eles criam em deuses reais Mas deuses distantes Tanto que em Atenas Dizem os historiadores Eles tinham mais de 30 mil altares Então é um povo que criou Da seguinte forma Eu tenho que construir um altar aqui Para que esse deus Veja que eu estou adorando ele E se esse deus Vê que não tem um altar Ai de mim Esses deuses são vingativos Por isso eles construíram um altar Ao deus desconhecido Olha, está faltando algum deus? Vamos criar um altar aqui para ele Para que esse deus desconhecido Olha, estão me adorando Que ele não veio para cima de mim Dizendo que eu esqueci desse deus Mas eles criam que esses deus Eram existentes Mas não se relacionavam com o homem Eram distantes Eles não criam na vida futura Para eles A vida era somente essa E tudo que eles tinham que fazer Era curtir a vida Diferentemente lá dos estoicos Eles eram hedonistas Eles achavam que o prazer da carne Já que esse corpo não serve para nada E eu vou acabar E minha vida é só isso aqui Não tem mais nada além disso Eu tenho que curtir a vida Vou comer, vou beber Vou gozar de todos os bens que estão aqui Porque vai acabar tudo mesmo Eu não tenho para quem prestar contas Os deus me criaram Estão distantes Então agora Eu vivo por minha própria conta E criam finalmente Que a morte Era o fim de tudo Então quando eles ouviram Paulo falar de ressurreição Eles Alguns até escarneceram Mas nós vamos tratar daqui a pouquinho No texto no final Só que apesar Meus irmãos Dessa diferença de pensamento Nós vemos que esses dois grupos Estoicos e epicureus Eles tinham algumas semelhanças Na forma de pensar E encarar a vida Eles tinham as seguintes semelhanças Um Pregava a apatia O outro Pregava os prazeres Mas ambos No fundo Queriam a libertação Dessa vida Eles ansiavam Por algo maior Nossa Mas será que a morte É o fim de tudo mesmo? Nossa Mas será que o material Não vale mesmo? Ambos buscavam Uma libertação De tudo aquilo Que eles estavam vivendo Ambos tinham Um conceito também De um deus Ou de uma força superior Ou seja Eles sabiam que existia Algo sobrenatural Mas encaravam Como algo distante E eles não viam Propósito final No universo em si Nas coisas criadas por Deus E nem criam também Em uma vida Após a morte Como nós já falamos Por isso eles não criam Na palavra Ressurreição Esse era o auditório de Paulo Quando Paulo chega em Atenas Ele encontra Essa situação E Paulo já vai preparado Nós vemos Quando ele chega no Areópter Ele já chega preparado Com o seu discurso Para encarar Todo esse tipo de situação E agora no último ponto Vamos ver então Como é que Paulo Apresentou o Evangelho Para esse povo Diante de toda essa diversidade De pensamento E um pensamento Totalmente discrepante Do povo judeu Como já foi falado Na semana passada Pelo pastor Fábio Pelo seminarista Luciano Sempre que Paulo Chegava em uma cidade Ele procurava primeiramente A sinagoga Porque na sinagoga Ele encontrava judeus Judeus que moravam Já nessas cidades Ele falava do Velho Testamento Ia nas profecias Sobre Jesus E apresentava Jesus Muito fácil Então Paulo apresentava O Evangelho para os judeus Ele já tinha essa ponte Muito fácil Ele judeu que era E que conhecia profundamente A história do povo Então ficava muito mais fácil Para ele apresentar o Evangelho Dessa forma Mas Paulo Também pregava Em praça pública Como ele fez Lá em Atenas Só que em Atenas Acontece uma coisa Muito interessante Que nós tínhamos judeus Naquela região Só que em Atenas ali O povo não conhecia Esses conceitos Do judaísmo Tanto que quando Paulo Chega ali no verso 18 Veja só o que a palavra fala Parece pregador De estranhos deuses Pois pregava a Jesus E a ressurreição A gente lê no português Para a gente é muito fácil Jesus e ressurreição Mas o que ele fala antes Pregador de estranhos deuses No grego Ressurreição é Anastasis Então quando Paulo Falava em grego para eles Paulo pregava Que eles tinham que conhecer Jesus e Anastasis Achando que Jesus era um deus E Anastasia Era um outro deus Então o povo começou A ficar doido Como assim? Tem Deus desconhecido? Tem Jesus? Tem Anastasis? Imagina a gente Pregar o evangelho Para um povo que não conhece Nada de termos bíblicos No Brasil nós temos Essa bênção também Que Deus usa Sua graça comum Para que nós possamos Usar dela também Para pregar o evangelho De forma mais fácil A nossa colonização Católica Por espanhóis Por espanhóis E por portugueses Nos dá muito mais pontos De contato Do que Paulo tinha Ali com aquele povo Mas ainda assim Imagine nós pregamos o evangelho Lá na praça dos três poderes E eu chego lá O Heitor vai falar E fala assim Irmãos Arrependam-se Porque como está lá Escrito no livro do profeta Lá em Oséias Em Amós Como Jonas na baleia disse Quem é Amós, Heitor? O que é Isaías? Profeta Vocês creem em profeta também? Ah, é? Tem um negócio aí De adivinhar futuro Vocês creem nisso também? Então imagine um povo Que nem conhece esses termos Irmãos do nosso dia a dia A gente tem que falar Ó, você tem que lembrar Da história de Êxodo, hein? Mas no finalzinho Quando você entender sobre tudo Você vai lá fazer A classe de catecúminos E tal Vamos lá Vamos para a igreja Vamos ser catecúminos com a gente? Então assim O evangelho começa a ficar Muito distante desse povo Então Paulo teve um trabalho Ainda maior Porque ele tinha que traduzir Os termos De uma forma Que aquele povo entendesse E ele já começa A nos dar aí algumas dicas Na hora de pregar o evangelho Temos que entender A situação do povo Que está ao nosso redor E tentar trazer Para a sua realidade O evangelho de Deus Que é inteligível Por qualquer pessoa Todos nós Temos esses anseios Pelo evangelho E de uma forma ou outra Nós vamos tocar Mas como essa pérola Esse presente Essa graça Que nós temos que entregar Nós também não podemos Entregar de qualquer maneira Temos que entregar o evangelho De uma forma Com que a pessoa entenda E orar Para que o Espírito Santo Coloque no coração dela Esse crer Essa vontade De buscar Esse anseio De entender o evangelho E buscar a salvação Através do nosso Senhor Jesus Nós vimos então Que Paulo tinha esse Auditório Totalmente distinto Paulo começou a pregar Em praça pública Aquele pessoal Fica curioso Pela história Que Paulo está contando E eles levam Paulo Ao areópago Depois quem tiver curiosidade Entra lá no Google Digita areópago Você resolveu uma coluna Como se fosse uma colina Muito alta Então o areópago Era ali Como se fosse o Supremo Tribunal Federal Daquele povo Naquele tempo E Paulo é levado lá Mas o povo leva Paulo para lá Pensando que ele vai ser julgado O que eles fazem? Eles dão a palavra para Paulo É o que ele queria Paulo, está aqui a oportunidade Pode falar diante do nosso Supremo Tribunal Que era o areópago Daquele tempo Então Paulo não perde tempo Paulo inicia o seu discurso Aqui nós vemos o primeiro ponto Falando sobre a condição Do homem Na perspectiva De Deus Lá no verso 22 Paulo diz o seguinte Então Paulo Levantando-se no meio Do areópago Disse Senhores atenienses Em tudo Os vejo Acentuadamente Religiosos Paulo não começa O seu discurso Massacrando aquele povo Cambada de povo Idólatra Eita povo Que não sabe de nada Um povo que era louco por novidade Se Paulo já começa assim Ele perde o seu auditório na hora E Paulo aqui não está fazendo uma ironia Segundo os teólogos Ele começa dizendo Vocês são acentuadamente religiosos Vocês estão certos Vocês têm que adorar realmente Mas eu vou mostrar para vocês A forma Como e quem Vocês devem adorar Paulo começa mostrando Que o homem tem esse anseio De adorar alguém Ou alguma coisa Se ele não adora o próprio Deus Ele vai buscar uma outra coisa Para adorar E aí vem a própria idolatria Aquela coisa que nós falamos no começo De como nós gastamos o nosso tempo De como nós gastamos o nosso dinheiro Isso tudo mostra onde está o nosso coração O pastor Iber Campos Ele traz uma ilustração muito boa Ele fala assim Se você pega um relógio E você vai tentar pregar um quadro Na sua casa com um relógio Você pega o relógio Pega o prego E vai tentar aquele relógio E pregar o prego Pá, pá, pá Com o relógio Mas esse prego não entra E bate com esse relógio E não faz nada E bate Alguém vai falar assim Heitor, mas esse relógio não foi feito Para pregar, prega, Heitor Você tem que usar o martelo E o martelo também não vai te mostrar as horas O homem, da mesma forma Nós fomos criados para adorar a Deus E qualquer coisa que sai desse caminho Qualquer coisa que não leva o homem a adorar a Deus Ele não está cumprindo a sua principal função Que é adorar a Deus E glorificá-lo para sempre O homem é assim Por isso o homem anda caído O homem anda errante Buscando um caminho para a salvação Se nós fomos criados para aquilo Nós somente atingiremos Nosso fim principal Se nós buscarmos essa função E adorarmos um e único Verdadeiro Deus E é isso que Paulo faz Ele busca um ponto de contato Como nós já falamos aqui O pastor e o Luciano também já Falaram sobre essa questão Para que ele possa trazer o evangelho De uma forma inteligível Para aquele povo Lá no verso 22 Olha o que o texto fala Então Paulo Levantando-se no meio do areópago Disse Senhores atenienses Em tudo Vos vejo Acentuadamente religiosos E no 23 Porque passando E observando Vamos parar por aqui Paulo não chega em Atenas Como nós já dissemos aqui E fica somente Prestando atenção Nos monumentos Ele não fica somente Vendo a arquitetura Vendo aquela beleza Ele passa E observa Nós como cristãos Devemos fazer da mesma forma Está errado viajar e conhecer o mundo De forma alguma Mas que possamos Aproveitar essa oportunidade Que Deus nos dá De conhecer Ainda que seja aqui perto Seja em Pirinópolis Seja em Goiás Lá no Mato Grosso Na minha terra Para que onde quer que estejamos Possamos passar E observar Para que? Para que nós possamos Primeiramente glorificar O nosso Deus Por tudo que ele fez Quem foi as cataratas O Niágara Ver aquela beleza que o senhor fez Ou quem foz do Iguaçu Que é muito mais bonito Para quem já viu as duas A glória de Deus Está se manifestando Em sua criação E nós como cristãos Devemos estar atentos Não vamos só aquele povo Selfie Tirei foto Nossa que lindo E vai embora E não sabe da história Daquele local Minha esposa fica doida comigo Quando a gente viaja Ela fala Mas quer saber de tudo Quer saber da origem Quanto esse povo estava aqui O que tinha aqui antes O que era depois Para que isso serve Mas eu gosto muito mesmo disso Onde eu estou De ver como é que aquela questão Foi criada Como é que aquilo Interfere nos dias de hoje Naquela cidade Nós devemos fazer assim também Como os cristãos Passar e observar Se você vai tomar um cafezinho Na casa do seu irmão Quinta-feira Visita à noite Na casa de algum irmão Que é da igreja Você chega na casa dele Tem uma foto ali De uma pescaria Foto de peixe Aí você fala assim Rapaz, gosto de pescar? Gosto, né? Bom demais, hein? Sabia que Jesus também gostava De pescadores? É mesmo? Então, ele gostava Ele chamou dois pescadores Para trabalhar com ele E depois mais um E esses pescadores Tornaram pescadores de alma E você tem um ponto de contato Se você gosta de futebol, né? Rapaz, torre para que time? São Paulo Como irmão aqui Paulo, é mesmo, rapaz Você sabe de onde vem esse nome? Você sabe por que São Paulo Se chama São Paulo? Você sabe quem foi Paulo? Sabe o que ele falava? E ele já tem Um ponto de contato, né? Se você for cruzeirense Vamos homenagear meu sogro aqui, né? Sabia que o cruzeiro Aquelas estrelas Deus conhece cada uma delas Pelo seu nome? Foi ele que fez o cruzeiro Até para o flamenguista Tem jeito, sabia? É Aquele manto do flamenguista, né? Você olha para ele e fala assim Rapaz, essa sua camisa me lembra uma coisa O sangue de Jesus purifica de todo pecado O sangue de Jesus purifica de todo pecado O sangue de Jesus purifica de todo pecado Está vendo o tanto de oportunidade Que nós temos, irmãos Para pegar o evangelho? Deus deixou tudo aí para a gente E deixou o evangelho Que é o poder dele Para que nós possamos falar da sua graça Independentemente De onde nós estejamos E Paulo continua O seu discurso, meus queridos irmãos Trazendo agora O evangelho Mostrando a condição do homem Mas mostrando também Que Deus Eles estão adorando Lá no verso 23 Paulo diz, né? Encontrei também um altar No qual está escrito Ao Deus desconhecido Pois esse que adorais Sem conhecer É precisamente Aquele que eu vos anuncio Paulo mostra um Deus Verdadeiro Ele fala Precisamente esse que adorais Sem conhecer É esse Esse é o Deus verdadeiro Esse é o Deus criador De todas as coisas Nos versos 24 e 26 Ele apresenta exatamente Esse Deus criador Ele diz O Deus que fez o mundo E tudo o que nele existe Lá no verso 26 De um só Fez toda a raça humana Para habitar Sobre toda a face da terra Paulo mostra um Deus Que criou tudo Ele vai nas origens Está vendo isso aqui Que vocês estão pisando? Está vendo esse areópago Essa colina Essas árvores ao redor? Esse Deus que fez Está vendo você Homem A criação Foi Deus que fez Esse Deus que eu vos trago É um Deus criador Ele começa a sua mensagem Falando da origem Falando de tudo Que foi criado No começo E por um Deus Ele traz também No verso 24 De um Deus que é Senhor Vejam só o que ele diz Deus que fez o mundo E tudo o que nele existe Sendo ele Senhor Do céu E da terra O povo grego Tinha esse anseio Pelo poder Tinha esse anseio De conhecer as novidades Mas também De buscar o poder E Paulo apresenta Então um Deus Que é Senhor Que domina sobre tudo Vocês gostam do poder? Sim Esse Deus Ele não só gosta Como ele é o poder Ele é o Senhor De todas as coisas E esse Deus Além de ser criador E Senhor Lá no verso 25 Nós vemos que Paulo diz Que esse Deus É um Deus sustentador Ele não apenas Criou este mundo Ele não apenas É Senhor deste mundo Ele não deixa Esse mundo A sua própria vontade Ele não só ligou Aquela máquina E deixou rodar Do jeito que ele queria Lá no verso 25 Ele diz Um Deus que não é servido Por mãos humanas Como se de alguma coisa Precisasse Pois ele mesmo É quem a todos Dá vida Respiração E tudo mais Estão vendo Atenienses A respiração Que vocês têm Tudo que este mundo dá Os alimentos Que ele procede Tudo que vocês estão vendo Deus continua guardando Cada um deles Esse Deus Ele é sustentador E além disso Ele é legislador As leis da natureza Os ventos As chuvas Sol Manhã Seca Neve O mar Os rios que deságuam no mar A plantação Crescendo frutas Tudo Deus fez E continua cuidando Da sua própria criação Ele não deixa O mundo ao léu Ele não deixa O mundo solto Como vocês imaginam Esse Deus está olhando Ele é observador Ele cria Ele faz Ele sustenta E ele continua a cuidar Da sua própria criação E outra questão interessante Que Paulo traz É lá no verso 27 Que os gregos achavam Que as forças dominantes Ou os deuses Para quem criam nisso Eram deuses distantes Mas olha o que Paulo fala Lá no verso 27 Para buscarem a Deus Se porventura Tateando O possam achar Bem que não está longe De cada um de vós Paulo mais uma vez Quebra mais um conceito Daquele povo ateniense Ele fala O Deus que vocês estão achando Que está distante Que ele não se relaciona com vocês Esse Deus que eu estou apresentando Para vocês aqui É um Deus que se deixa achar É um Deus que está perto Olha a importância De Paulo conhecer a visão deles Paulo mostra Que um Deus que criou tudo Legisla sobre tudo Cuida da sua criação E está perto Sim Você pode se comunicar Com esse Deus Ou seja Paulo Traduz a mensagem Para os atenienses E no final Ele não deixa de falar também No verso 30 Da questão do arrependimento Vocês podem se comunicar Com esse Deus Ele deixou um caminho Aberto para vocês E diz lá no verso 30 E Deus Não levou em conta Os tempos Da ignorância Agora porém Notifica aos homens Que todos Em toda parte Se arrependam Paulo traduz o evangelho Paulo faça com que aquele povo Entenda a mensagem Que ele está falando Mas não deixa De tocar no ponto crucial Ou seja Arrependam-se Vocês tiveram Tempo de ignorância Agora que eu falei A mensagem para vocês Vocês não são mais ignorantes E o que esse Deus pede? Ele pede que vocês Se arrependam E ele diz Deus separou um varão Que há de julgar o mundo E através dele Você pode chegar A esse Deus desconhecido Através desse varão Você pode se comunicar Com esse Deus Que não está longe Mas esse Deus Quer também Que você se arrependa E ele usou a palavra Que os gregos entendiam Que era deixar tudo para trás Mudar de vida Mudar o curso da sua vida E passar a adorar Esse único Deus Verdadeiro E Paulo toca Mais uma questão Do ponto principal Do pensamento grego Quando ele cita Lá no verso 28 Os poetas A Bíblia de Neba Traz até os nomes Dos poetas Que Paulo citou Epimênides Cleanto E Arato Ele diz lá no verso 28 Pois nele vivemos Nos movemos E existimos Como alguns Dos vossos poetas Têm dito Porque dele também Somos geração Paulo vai de encontro Ao conceito que eles tinham Ele diz Seus poetas Dizem isso mesmo Nele nos movemos Nos existimos E dele somos geração Como é que um poeta Diz que nós somos geração Desses próprios deuses E vocês vêm E fazem deuses De prata De ouro E de barro E fazem altares Para esses deuses Nessa hora Muita gente Estatelou o olho Seus poetas Estão dizendo Nós somos geração Ou seja Vocês foram gerados Por esses deuses Como é que alguém Que é gerado por um deus Faz esse deus Com as suas mãos Para adorar Paulo mostrou A idolatria deles Mais uma vez A importância de Paulo Conhecer Toda a cultura Daquele povo Conhecendo até mesmo Os seus poetas E o que os poetas Gregos diziam E usou esse ponto De contato Para mostrar para eles Vocês eram ignorantes Vocês dizem Que foram criados por Deus Mas fazem próprios deuses Para si Mas Deus trouxe um varão E peça Para que vocês Se arrependam Paulo no final das contas Meus irmãos Nosso penúltimo ponto aqui Ele conta A história Da redenção Vejam o que Paulo fez Paulo falou de criação Falou de queda Falou de redenção E falou De consumação Essa história Meus queridos irmãos É a história Da nossa vida Nós adoramos histórias Todo mundo gosta De um bom livro Gosta de um bom filme Gosta de uma boa série Até as redes sociais Implementaram os stories Para que nós possamos saber O que as outras pessoas Estão fazendo E qual a história Da vida dela E nós geralmente Lemos livros Vemos filmes Buscamos seguir pessoas Ou coisas nas redes sociais Com as quais Nós nos identificamos Eu gosto muito de carro Então eu tenho na minha rede social Alguns carros Gosto de esportes Então busco histórias Sobre esportes Documentários Todo mundo gosta De achar com a esposa Uma comédia romântica Porque a gente se identifica Com aquilo Quando a gente estava Reformando a casa A gente gosta de ver Esses programas de construção E renovação de casa São coisas que chamam A nossa atenção São histórias que nos prendem Histórias que fazem Com que nós nos sintamos Dentro da história O que que Paulo faz? Ele conta uma história Estava comentando com a Cris Ontem à noite Que em sete versículos Paulo dá um resumo Sobre toda a história de Deus A criação, a queda A redenção e a consumação Deus criou O homem caiu Mas ele tem um caminho De salvação E no final você vai viver Com esse Deus Desde que você se arrependa O que eu quero dizer com isso Meus irmãos? Que para cada homem Que nós contarmos Essa história Qualquer homem Seja ele De qualquer religião Que for Seja ele Em qualquer país Que ele nasceu Tenha esse homem A cosmovisão Que ele tiver Quando nós contamos Essa história Tem um botãozinho Lá dentro Que é ligado E a Cris de Aches fala Que Deus criou o homem Com esse anseio Pela eternidade Esse anseio Pelo sobrenatural E essa história Quando contada De forma simples Como Paulo contou Para os atenienses Para qualquer ser humano Criado por Deus Como somos Criação de Deus Essa história Vai tocar Nós devemos ter A responsabilidade De contar A salvação Vem com o Espírito Santo Tocando o coração Dessa pessoa E independentemente Da cosmovisão dela Se você tiver O caminho correto Conhecer Um pouco mais A cultura dessa pessoa O que ela vive O que ela gosta E utilizar esses pontos De contato O Evangelho Vai tocar essa pessoa Seja para a salvação Seja para a perdição Nós vemos no final Do texto aqui Que o auditório de Paulo Se dividiu em três grupos Ele diz lá no verso 32 Quando ouviram falar De ressurreição de mortos Uns escarneceram Outros disseram A respeito disso Te ouviremos Noutra ocasião A essa altura Paulo se retirou Mas houve porém Alguns homens Que se agregaram a ele E creram Naquele grupo Alguns escarneceram Do Evangelho Que Paulo pregou Que nós não sejamos Esse povo Meus irmãos Que nós não sejamos Aqueles que simplesmente Ouvem a palavra de Deus E deixam que essa palavra Fique de fora Das nossas vidas Não, isso não tem nada a ver comigo Você está pregando Deuses estranhos Eu não creio nisso Mas o que acontece Muito nos nossos dias É que muitas pessoas A gente fala do Evangelho E eles falam Sobre isso Eu te ouvirei Em uma outra ocasião Espera um pouquinho Tem muita coisa Para resolver na minha vida Eu tenho que me acertar com Deus Eu tenho muito erro Minha vida está muito errada Espera um pouquinho Vou ajeitar tudo Quando eu tiver tudo pronto Eu volto E aceito o Evangelho Aquele avião da TAM No ano de 2008 Estava pousando Na pista do aeroporto de Congonhas 199 pessoas Dentro daquele avião Podia ter muita gente Que falou isso aí Não Quando eu chegar em São Paulo Eu resolvo minha vida Eles chegaram Mas ali não ficaram Pousaram Mas não pisaram em terra firme Deus sabe Para onde cada um foi Então que nós possamos Pregar o Evangelho Sem dar essa oportunidade Para que a pessoa Descera mais para frente E mostrarmos a urgência Que temos De diariamente A cada segundo Eu não sei se eu vou sair vivo Por aquela porta hoje De receber o Evangelho Do Senhor Jesus Em nossas vidas E o último grupo Pela graça de Deus Foi o grupo que creu Então nós temos Essa esperança E essa certeza Que o Evangelho É pregado A Bíblia fala aqui De três pessoas Dionísio Dâmaris E alguns outros Que creram juntamente com ele Eles citam o nome aqui De Dionísio E Dâmaris E alguns homens Que creram Nós não sabemos Quem crerá No Evangelho Que nós estamos pregando Mas a nossa responsabilidade É da grande comissão De fazermos discípulos De pregarmos o Evangelho E a palavra do Senhor Vai tocar Aqueles que foram eleitos Aqueles que foram escolhidos Pelo nosso Deus Que nós não sabemos quem são Na semana passada Foi interessante Eu ouvi o pessoal aqui Do Monergismo Eles estavam dizendo Que George Whitefield Sendo calvinista Teve que falar Para John Wesley Sendo arminiano Que pregar em praça pública Não era pecado Um calvinista Dizendo que você tinha Que pregar o Evangelho Para os outros Para um arminiano Vejam só A contradição disso Você deve pregar Não é porque nós temos O rótulo de calvinistas É que nós não devemos Pregar o Evangelho Devemos sim Devemos proclamar Porque só o nosso Deus Com o poder dele Do Evangelho É que sabe Quem são os escolhidos dele A nós cabe Pregar a palavra Do nosso Deus E para terminar Meus irmãos O que nós aprendemos Com Paulo Que apesar do auditório Distinto A mesma mensagem Do Evangelho Aplicada a todos os homens Pois eles têm As mesmas necessidades Como diz Em Romanos 3,23 Esses homens carecem Da glória De Deus E nós aprendemos Com o nosso Senhor Jesus Que o Evangelho Ele se aplica A todas as culturas Lá em Romanos 1,16 Ele fala Que é salvação Para a salvação Do judeu E também Do grego O próprio Senhor Jesus Diz em Atos 1,8 Mas recebereis poder Ao descer sobre vós O Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia E Samaria E até aos confins da terra Jesus veio para essa terra Não para ser judeu Não para ser Um nacionalista judeu Mas para mostrar Que o Evangelho Ele se aplica Ao homem Jesus Teve a nossa Cosmovisão de mundo Deus Se fazendo carne Através de Jesus Ele sentiu Tudo que um homem sente Dor Frio Perdão Desapego Ira Raiva contra ele Jesus sentiu Todos esses sentimentos Para com ele Sentiu rejeitado Sentiu amado Acolhido Desprezado Jesus tem toda a autoridade De falar Que o homem Com a sua cosmovisão De criação de Deus Tem essa necessidade Essa carência dele Que é a própria palavra Do eu sou Jesus Jesus viveu O que nós vivemos Viveu uma vida Perfeita e santa E se entregou Naquela cruz Por nós Ressuscitando E deixando o caminho Aberto Para que nós possamos Sempre apontar Para este caminho E o nome de Deus Seja glorificado Amém Vamos orar Seu nosso Deus Nós te glorificamos E te adoramos Pai Porque temos o teu evangelho Que é a tua palavra Que é poder Que é para a salvação Pai Santo De todo aquele que crê Obrigado por nós Que temos a oportunidade Esse privilégio Senhor De termos a tua palavra Tão bem explicado Pai Tudo que podemos ler Que podemos ouvir Pai Santo Que chega de forma fácil Em nossas mãos E com as tecnologias Pai Com a ciência Que o Senhor Capacitou o homem O teu evangelho Pai é claro O teu evangelho É eficaz E chega para qualquer pessoa Pai Santo Que quiser ouvi-lo Que nós Como aqueles Pai Santo Que já conhecemos Que já entendemos Que temos essa responsabilidade Pai Santo Ainda maior De pregarmos a tua palavra Que nós não possamos Pai Santo Fugir dessa responsabilidade Que possamos Ser um povo atento Um povo sábio Pai Santo Que da forma Como o Senhor Capacitou cada um de nós Como o Senhor Colocou cada um de nós Pai Santo Em um local Onde o Senhor Quer que proclamamos O teu evangelho Que possamos Pai Santo Ter essa liberdade Essa audácia Como Paulo disse Para pregarmos a tua palavra E de forma clara De forma Pai Santo Que a pessoa entenda De forma Que teu amor Pai Santo Que enviou o teu filho amado Para se entregar Naquela cruz por nós Seja mostrado Pai Santo Para aqueles que estão Ao nosso redor Mas que a nossa vida Também Senhor Com as nossas ações Com as nossas palavras E pensamentos Possam proclamar Essa vida Pai Que nós possamos Pai ser exemplos E refletirmos A glória do Senhor E uma vida Que glorifica o teu nome Onde quer que estejamos Pai Muito obrigado Por esta manhã E pela palavra do Senhor Que pudemos aprender contigo Em mais este dia Oramos assim